Se a gente falar de desempenho e não falar de resultado, que é uma norma do que acontece no jogo, não só o resultado do jogo, não abarou em nada. A gente fez uma partida com uma superioridade maior do que foi contra o Flamengo, tivemos chances claras de fazer o gol, tivemos um domínio muito grande da partida e perdemos o jogo numa bola parada. Um lance má, a gente foi jogando, fizemos a falta e foi isso que aconteceu no jogo. Então, no desempenho do time, absolutamente não interferiu. Agora, se você pede para eu comentar o que aconteceu, é uma vergonha para o futebol, vergonha para a sociedade, para as torcidas. Vergonhoso jogar uma final de Taça Guanabara com o estádio vazio durante boa parte e depois, de repente, aparece a torcida. Espetáculo vexatório. Então, nisso daí, a gente é digno de vergonha. Para mim, que faço parte do futebol, há muito tempo, minha vida inteira dentro do futebol, e você vê um estádio do jeito que estava hoje. Você está na final de campeonato aqui no Rio de Janeiro, que acho que é o centro maior do Brasil em termos de futebol, de samba, dessa coisa legal. É muito triste. Mas, quanto ao time, foi muito bem preparado, os jogadores jogaram bem. A maior parte do jogo, a gente dominou muito bem a partida. Então, não tenho o que falar do desempenho do time, eu fiquei satisfeito. Bom, Diniz, você mesmo está reconhecendo aí tudo de ruim que aconteceu e hoje o jogo acabou ficando em segundo plano. Hoje, não há a menor dúvida, o jogo ficou em segundo plano. Não se pensou, não se falou em outra coisa durante todo o jogo, a não ser a confusão que estava lá fora. Graças a Deus, não se tem notícia de vítimas. Tem alguns feridos, mas não tem, pelo menos parece que ninguém morreu e que tinha tudo para acontecer devido ao clima que ficou. O torcedor com o ingresso na mão, querendo ver o jogo, não conseguiu. Aí eu te pergunto, a gente sempre lamenta, é uma vergonha, lamenta, mas as providências nunca são tomadas. O fato se repete de novo. Daqui a próximo clássico pode acontecer tudo de novo, ou daqui a um mês, daqui a dois meses. De quem é a culpa? Quando vai se resolver finalmente esse problema? Quando que nós vamos ser um país civilizado, uma cidade civilizada, dirigente civilizado? O que se pode fazer para combater tudo isso? Acho que é uma crise social, é uma crise só do futebol. Eu acho que é difícil apontar culpados. Eu não sei o regulamento, o que é o regulamento, mas era uma coisa que não podia ter acontecido. Não estou defendendo nenhuma parte aqui, nem outra, não sei, não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Mas deixar acontecer isso daí, aí nesse sentido foi bom o torcedor do Fluminense não ter vindo. Porque podia ter acontecido coisa pior. E ainda bem, tomara que eu não tenha tido nenhuma morte, porque essas coisas transcendem o que acontece no campo mesmo. Concordo com você. E a gente tem que contribuir cada um da sua forma. Eu procuro contribuir com aquilo que eu posso do futebol. Educando meus filhos e procurando fazer o meu trabalho dignamente, do jeito direito. E a gente cobrar, vocês dêem a imprensa cobrar o que é de direito, para que essas coisas não aconteçam mais. Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é um lugar assim que respira futebol. É uma terra diferente, diferente. Você anda na rua, as pessoas, senhoras, crianças, tem orgulho de ser tricolor, bascaíno, rubro-negro, botafoguense. E merece um futebol de uma qualidade fora do campo melhor.